Música Ontem a Federação de Futebol do Piauí definiu as datas das semifinais do Campeonato Piauiense. Os jogos irão acontecer entre os dias 29, primeiro jogo dia 29 de março, e a grande final da semifinal dia 1º de abril. Claro que no dia 1º de abril o torcedor piauiense vai conhecer os dois finalistas que irão decidir o título de 2023. Não custa nada lembrar que o campeão e o vice terão direitos à Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonatos Brasileiros. Vamos torcer que as duas melhores possam chegar e com um público excelente nessa reta final do Campeonato Piauiense. Já a equipe do comercial que joga no final de semana, no próximo sábado, em casa contra a equipe do Parnaíba, tem um problemão aí pela frente. Lucas Piauí deverá ser julgado até quinta-feira. Se o comercial perder os pontos, vai ficar numa situação mais do que complicada para esse jogo contra a equipe do Tubarão. Já a equipe do 4 de julho que vai a Pedro II encarar a equipe do Fluminense, já são certos, ó, três desfalques para o treinador da equipe do Colorado. Uma rodada que decide aí o futuro do Parnaíba, do 4 de julho e claro do comercial e eu vou falar também da equipe do Coriçabar da cidade de Floriano. Só que hoje a equipe do Fluminense, o nosso representante na Copa do Nordeste, embarca com destino a Natal, onde encara a equipe do ABC, né, final, último jogo da Copa do Nordeste. Lembrando que eu espero que o Fluminense se despeça dessa competição, né, pelo menos com vitória, porque até aqui na Copa do Nordeste só goleadas e nenhuma vitória. Vamos torcer que o técnico Eduardo, junto com seus comandados, possam sair de campo com um resultado positivo. Havia uma dúvida em relação aos torcedores, se esse jogo iria acontecer ou não em Natal devido aos atentados que estão acontecendo lá na cidade. Mas até agora a Confederação Brasileira de Futebol não cancelou esse jogo, tá bom? Bom, olha, ontem eu conversei com o secretário municipal de Esporte e Lazer, Renato Pires Vergeli, destacou o Bolsa Atleta e também falou do estádio municipal Lindolfo Monteiro. Bolsa Atleta, tá sendo lançado o edital agora, né, ano passado não foi feito, não tinha sido lançado o edital, esse ano nós estamos lançando o edital, para que a gente possa oportunizar, né, essas pessoas que se destacam no esporte aqui, no esporte amador aqui na nossa cidade. O Lindolfo a gente tem constantemente melhorado ele, pintura, recuperação, mas uma das coisas importantes foi um contato que nós tivemos com a Federação Brasileira de Futebol, no intuito de que eles possam ajudar no investimento do Lindolfo para esse ano, uma melhoria para o Lindolfo, já que nós cedemos o estádio para competições estaduais, regionais e nacionais e nós não cobramos nada. Olha, torcer, é porque eu gostei do que ele falou agora há pouco, do Bolsa Atleta, mas principalmente sobre a situação do estádio municipal Lindolfo Monteiro. Há muito tempo que o torcedor, jogador, comissão técnica e imprensa vem destacando que o estádio municipal Lindolfo Monteiro tem que passar por melhorias e essas melhorias deverão acontecer, porque esse acordo entre a Prefeitura Municipal do Piauí, de Teresina, com a Confederação Brasileira de Futebol vai ajudar, porque se a CBF realmente pegar as rédeas e dizer e falar, eu vou ajeitar o estádio municipal Lindolfo Monteiro, pode se preparar que nós teremos um verdadeiro estádio pronto para receber jogos até de série A, B, C e D, porque a estrutura é o que não vai faltar e o Renato foi bem claro aí na entrevista, é que a maior dificuldade de hoje no estádio Lindolfo Monteiro são os vertiários, eu vou até além, viu secretário, não é só os vertiários não, o local de estacionamento, quando tem jogo no meio de semana é difícil de você estacionar um carro ali porque também funciona a rodoviária rural e aí fica numa situação complicada o torcedor que gosta de ver o bom futebol piauiense. Portanto, essas foram as informações do esporte e do futebol piauiense dentro do nosso Boletim Esportivo.